Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Se você me perguntasse se eu sei que a Terra é redonda, eu responderia que não. Não, não sou terraplanista, mas pelo meu entendimento, eu não sei de verdade. Claro que já ouvi explanações científicas altamente convincentes sobre o formato do nosso planeta e vi imagens que outros dizem ter obtido a partir da óbita terrestre e de fato, mostra uma forma arredondada. Aliás, acredito sim que ela seja redonda, tanto que embarco em aviões que se orientam levando isso em consideração. A questão é que, de acordo com o que entendo por saber, não posso dizer que de fato saiba que a Terra é redonda. Agora, e se alguém me perguntasse se sei que a água do mar é salgada? Eu responderia prontamente, claro que sei. Deixe-me explicar este meu conceito. Para mim, ele pode ter duas conotações. Sei, por receber uma informação, acreditar nela e assumir que é verdade, isto é, a partir da experiência de terceiros. Ou por passar eu mesmo pela experiência de descobrir e comprovar algo. Estou careca de saber que a Terra é redonda, mas nunca confirmei por mim mesmo. Já em relação à água do mar, tive algumas experiências marítimas desastradas, quase trágicas, mas hoje cômicas, que me fizeram perceber por mim mesmo que ela é, de fato, salgada. Na leitura de hoje, o salmista pinta o quadro de um terrível cataclisma, mas então nos faz ouvir a voz de Deus. Aqui é Taivos. Ou seja, pare de espernear, como se pudesse fazer alguma coisa a respeito de algo muito maior que você. O Salmo 91 segue na mesma direção e sugere descansar à sombra do Todo-Poderoso. O resultado disso é saber que Ele é Deus. Contentar-se apenas com a informação de terceiros, sem ter a própria experiência, não é a mesma coisa. Para comprovar, de fato, em primeira pessoa, que o Criador é o Deus absoluto que reina soberano sobre o infinito e a eternidade, é preciso aquietar o coração e descansar à sombra dEle. Pai de amor, acalma nossa agitação interior e ajuda-nos a aprender a descansar à Tua sombra. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br